Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, estamos aqui para ensinar de como fazer para criar um servidor aqui de Minecraft, todas as versões, né? Primeiramente, você vai entrar nesse site aqui, ó, aternos.org. Você vai vir aqui, ó, em convidado. Você vai vir em registrar-se. Aqui você vai colocar o e-mail, pode ser de e-mail também, né? Vou colocar o do canal mesmo. Vou colocar o sem, vai ser isso aqui. Ó, tá falando que o e-mail já existe, né? Mas, de boa. Vou colocar o sem aqui. Você vai clicar em registrar. Feito isso, você vai vir no seu e-mail. Você vai vir aqui em mais. Você vai vir em spam. E vai ter aqui, ó, aternos. Active. Active. Aqui, ó. Você vai clicar nesse link aqui. Logo disso, você já vai ativar a sua conta, já pode fechar o e-mail. Você vai vir em login. Agora, você pode entrar na tua conta. Opa, peraí, galera. Acho que eu tô entrando em outra conta aqui. Bora nesse aqui. Bora ver aqui. Aí, pronto. Entrei. Você vai vir nessa setinha aqui. Você vai aqui, ó. Criar servidor. E pronto. Já criei. Vai aparecer aqui. Agora, a gente vai configurar. Aqui é o espaço. Você vai... Vou colocar um jogador só, só pra mim entrar. White. Você vai colocar não. Isso aqui. E se você for pirata, você coloca crackhead. E se for original, coloca premium. O nome do servidor, vou colocar... É... Youtube.com.br Off-canal Que mais? Dificuldades, vou colocar pacífico. PvP, não. É... Fly, Monster... Tá, já configurei. Aqui, você vai colocar a versão do Minecraft. Que você quer... Percebido aí, né? Aqui, você vai colocar o nome do seu usuário. Pra ser administrador. E é só isso, né? Você vai dar um... Iniciar. Você vai... Yes, I accept, TI, ELWA. Iniciar. É capaz que esteja muito servidor... Muitos servidores estão em executação. Então, você tem que esperar um pouco. Ó, tem muito agora, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É, galera. Não vai estar dando aqui. Ó. Quando liberar mais, eu volto, ok? Já volto. Pronto, galera. Ó. Eu entrei na minha outra conta aqui. Que eu uso pra gravação. É... Aqui, ó. Eu já coloquei pra iniciar. Ele tá iniciando. Peraí, galera. Puxa uma coisa aqui. Ó, já foi iniciado. Esse aqui é o teu IP. Você pode copiar ele. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Aqui, ó. Vou abrir meu Minecraft. Ó. Peraí. Opa. Esse IP... Não. Esse coisa aqui... É... É o tempo pra duas pessoas entrar. Por quê? É... Já que é de graça, né? Você tem que ir... Aqui, quando você for configurar o máximo é dez jogadores. Se... Se entrar cinco jogadores, você vai colocar cinco jogadores. Mas tem que... Tem um tempo ainda. Ó. Mas assim, se entrar uma pessoa, vai aumentar o tempo pro outro ir lá e entrar, né? Tá as coisas aqui. E se ninguém... E se não... Se a pessoa não entrar, é... O servidor vai parar de funcionar, né? Então, vou esperar aqui, né? Eu vou... Vou esperar abrir meu Minecraft aqui. E... Quando abrir... Eu volto. Ok? Falou. Pronto, galera. Depois de você ter copiado seu IP e abriu seu Minecraft na versão do servidor, vai vir em Multiplayer. Deixa eu escolher isso aqui. Peraí. Vai adicionar o servidor e você vai colar o teu IP. Concluído. Se esse IP não abrir, você coloca isso aqui. Mas... Depende. Se não funcionar, você... Olha, aqui já... Já deu pinguinho. Ó, já abriu aqui. Bora atualizar aqui. Ó, funcionou os dois. Bora entrar aqui no servidor. Ó, esse aqui é da minissérie, véi. Deixa eu ver o canal, tu acha aqui. Nossa, peraí no buraco. Então, é só isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Vou parar aqui o servidor. E se você não é inscrito, se inscreva. Se gostou desse vídeo. E galera, também o canal, ele tá com uma extensão, ó. Aqui, ó. Se você clicar aqui nele... Peraí. Tá travando muito. Aqui, ó. Vai mostrar aqui os vídeos que foram postados no canal. E pra você ter... Você tem que ter um... É... É esse navegador que tem que ter aqui, ó. O Google Chrome. E é só você baixar... A extensão. É que ela vai tá no link da descrição do vídeo. E é só isso, né. Falou, galera. Até mais. Fui. Tchau.